Há 50 anos que os Bispos de Angola e Santo Mestre se reúnem como Conferência Episcopal Autónoma. Na última Assembleia Plenária, assinalaram meio século de história, encerrando as celebrações que contaram com o enviado do Papa e com o representante da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Cordeiro. Celebrar 50 anos da CEASTE é um momento importante da presença da Igreja neste país e do envolvimento dos Bispos que hoje dão um novo sentido à evangelização. Natural de Angola, o Bispo de Bragança Miranda afirmou também as boas relações entre Portugal e Angola no contexto eclesial. Não só na relação pessoal, na relação institucional, na relação entre conferências, mas sinto esse ambiente de uma autêntica fraternidade e do encontro e nestes dias que estive com os irmãos bispos de Angola, senti-me um deles, no meio deles, porque é a mesma e única Igreja, não apenas pela minha parte afetiva, mas na relação efetiva da comunhão e da colegialidade. Momentos de celebração dos 50 anos que são também de projeção do futuro, agora com novos desafios. A construção da paz, da reconciliação e da unidade é uma tarefa que vai continuar sempre, esta nunca terminará. Para todos os efeitos, a CEASTE se propõe sempre ser um veículo de evangelização, um veículo da promoção da pessoa humana, um veículo que vai ajudar a formar consciências e consensos também, porque, como temos dito, a CEASTE sempre assume-se como a voz dos sem-voz. Coloca-se a Igreja, o desafio do compromisso permanente com o homem, com a pessoa humana, com a verdade, com a justiça, sobretudo a justiça social, na construção de uma sociedade sempre mais fraterna, na construção de uma sociedade em que o homem se sinta respeitado na sua própria dignidade, e o compromisso de fazer com que o Evangelho continue a iluminar, a inspirar positivamente a construção da sociedade humana. O fim da guerra e a construção da paz marcaram os 50 anos da CEASTE, apostada agora em promover a justiça social, numa sociedade onde são evidentes as assimetrias sociais no vasto território angolano.